Você quer, você quer, você pode pedir Tá carente, tá com tesão Tá querendo, vai admitir Vou fazer você delirar Você delirar Bota os potos, bota os potos, bota os potos, bota os potos firme Vou fazer você delirar Você delirar Bota os potos, bota os potos, bota os potos firme Vou fazer você delirar Você quer, você pode pedir Você quer, você pode pedir Tá carente, tá com tesão Tá carente, tá com tesão Tá querendo, vai admitir Vou fazer você delirar Você delirar Bota os potos, bota os potos, bota os potos firme Bota os potos, bota os potos firme Vou fazer você delirar Bota os potos, bota os potos, bota os potos firme Vou fazer você delirar Você quer, você pode pedir Tá carente, tá com tesão Tá querendo, vai admitir Tá querendo, vai admitir, vou fazer Você delirar Você delirar Você delirar Você delirar Você delirar